Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no diário espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ora, oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos de 57 a 61. Chegada a tarde, vem um homem rico de Arimateia, chamado José, o qual também se tornara discípulo de Jesus. E dirigindo-se a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o pôs em seu túmulo novo, que talhara na rocha. Em seguida, rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, retirou-se. Ora, Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O sepultamento de Jesus, de nosso Senhor, acontece às pressas, porque o sábado já entrava. E para não violar o sábado, eles correram, né? Para que o sepultamento de Jesus acontecesse logo. Não que os fariseus tivessem preocupação com isso. Eles queriam que morresse de uma vez, mas depois pouco importava o que fariam com o corpo de Jesus. Os romanos muitas vezes pegavam os corpos daqueles judeus que eram condenados, dependendo da situação deles, sem família, né? Ou com a família com medo de ir lá buscar o corpo para o sepultamento. Eles jogavam em valas comuns, sem qualquer identificação, misturando-se a outros mortos. Para que isso não acontecesse, já que ali só tinha João com Maria e algumas mulheres, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus às escondidas, como diz São João, ele foi até Pilatos para pedir, para sepultar Jesus. E ali, o lençol limpo e o túmulo novo servem para salientar a piedade do sepultamento, diz aqui na nota de rodapé. E o segundo traço explica também que isto tenha sido possível porque o cadáver de supliciado não podia ser posto num túmulo já ocupado, pois aí profanaria os ossos dos justos. Veja, um supliciado era aquele que foi condenado à morte e morreu assassinado a sínia publicamente. Então, ele era tido como um injusto. Veja como o justo morreu, como Jesus morreu. Jesus morreu como se fosse um injusto, como alguém que cometeu um crime hediondo e estava lá no corredor da morte e, finalmente, matamos aquele cara cruel. Jesus morreu com essa fama entre os judeus. E aí, ele não poderia ser sepultado num túmulo onde alguém já tinha sido sepultado. Com isso, nós estou dizendo que José tenha tido esse tipo de escrúpulo. Mas ele tinha um túmulo dele novo, cravado, né? Escavado na rocha e era perto. Então, ele pegou e sepultou Jesus naquele lugar. Veja, a piedade desse homem. Por isso que sepultar os mortos é uma grande obra de misericórdia. Quando você realiza alguma coisa por alguém que morreu, vai visitar no velório, vai rezar com a família, envia uma coroa de flores, ajuda financeiramente no custo de um sepultamento, principalmente quando a pessoa não tem condições nenhuma. Ou, se você não ajuda financeiramente, você faz algum ato de esforço, de ajuda moral, ajuda afetiva, de estar com a família, de pegar alguém de carro, é uma pessoa que chega de viagem longe, ou você vai buscar a pessoa longe de viagem, ou acolhe na sua casa alguém que é da família, que vai no sepultamento. Veja, tudo isso está ligado ao fato daquele sepultamento acontecer. Esses pormenores, quem já teve que sepultar alguém, sabe o trâmite que é. Você não consegue sepultar a pessoa enquanto você não resolve a documentação. Para liberar o corpo, tem que ter atestado, tem que ter um monte de coisa, tem que pagar, paga isso, paga aquilo, certidão, etc, etc, etc. E quando a gente tem alguém, um amigo, nos ajuda nisso, é tão bom, né? Meu Deus! É reconfortante. Quantas vezes a gente vê ali que filhos, ou uma viúva, um viúvo, não tem a mínima condição de resolver nada, porque está totalmente prostrado pela tristeza, pela dor da perda. É um momento extremamente difícil, se não, o momento mais difícil da vida de uma pessoa, quando se perde alguém querido, né? E José estava lá. José de Arimateia foi esse homem que resolveu tudo. Ele pegou Jesus, ele foi pedir para o governador, ele pegou para o próprio corpo de Jesus, ele envolveu no lençol branco, limpo, estava lá e ele colocou no sepultor nele. Ele foi ele que fez as pressas, o embalsamento, o preparo do corpo de Jesus e o depositou no seu túmulo. Que obra de misericórdia maravilhosa, que obra de caridade maravilhosa e Jesus, mesmo sendo tido como um supliciado, condenado à morte porque quis ser o rei dos judeus e ali, merecidamente, foi assassinado pelos romanos, teve um túmulo digno. de quem é justo e é de fato o Filho de Deus é o justo. Vamos anotar no nosso diário? Nesse trecho nós não temos promessas, ordens ou princípios eternos. Mas qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota isso no seu diário. Anota aí, depois que acabar o vídeo você vai anotar, continuar a sua oração e vamos lutar para viver. Eu quero convidar você que é novo aqui no canal, está chegando agora a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o seu like. E o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus seguindo esse método Bíblia no meu dia a dia de Padre Jonas Abib. Aqui na descrição do vídeo você encontra o passo a passo. É só entrar aqui que você vai saber direitinho, vai ser orientado como você vai fazer o estudo bíblico conosco. Sabe qual o segredo? Fidelidade. Tá bom? Seja fiel e você colherá os frutos. Deixe também seu comentário porque ele é muito importante para o nosso crescimento na fé. Eu respondo todos os comentários, viu? Ainda que seja um joinha, um coraçãozinho, mas eu estou lá vendo o seu comentário. Tem dias que demora um pouco, mas eu sempre olho porque ele é muito precioso. Não só para mim, mas também para os outros que comungam dessa partilha que você faz da sua experiência com Deus. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.